Aproveitar o Elan da vitória de sábado passado, aproveitar também o facto da equipa estarem crescendo, está longe ainda daquilo que nós queremos, mas sentimos que estamos mais próximos pelo menos desse patamar exibicional e aproveitar de facto o Elan e a motivação da última vitória para conseguirmos igualá-la e repeti-la no próximo domingo. O Arouca é a equipa mais forte deste campeonato, muito sinceramente, acho que é a equipa mais preparada para este campeonato. Não apenas pelo tipo de jogadores que tem, jogadores muito físicos, jogadores experientes, quer também pela quantidade de opções que tem, é um plantel profundo e de grande qualidade. Eu acho que é um dos principais, se não o principal candidato ao título. Portanto, espero um jogo extremamente complicado, não é? Agora, nós vamos lá para ganhar o jogo, para dar uma boa resposta, para jogarmos o jogo de acordo com as nossas armas, que não são as deles, eles têm armas nas quais são muito mais fortes que nós. Nós o que temos que fazer é aproveitar ou pegar naquelas em que nós somos melhores e fazê-las predominantes no jogo e com isso conseguimos ganhar.